O presidente interino do Conselho de Administração e Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste, Eusebio Freitas, informa a questão da União e a sábado semana. Eusebio explica que o Conselho de Administração e Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste já saiu a notificação do operador Airo Hotu-Rotu, onde suspende a operação Airo Comercial Hotu-Rotu, mas, sobretudo, o tratamento especial se retém o atendimento em ira precisa. O Comercial Temporariamente suspende-la, temporariamente. Depois, a progresso, depois a autoridade se informa a fila-fálico. Mas, sejam efetivos hoje, sejam comerciais. Excepto o essencial de flight, o tratamento especial, sejam charteres e emergências rumas, mas, sejam comerciais efetivos hoje. Depois de a notícia fila-fálico, se dá o que é a notícia rumo, a Cira se separa. Antes, nem ministro do transporte. Na comunicação José Agostino da Silva, mas declara que atacou o movimento do transporte para a ponta-entrada tolu a nesta aérea terrestre. No marítimo, se suspende ou evita risco de transmissão do coronavírus. O transporte aérea, no aeroporto, se taca para o movimento do transporte comerciais. Tanto, o avião se torna o passageiro, então, a autorização no aeroporto. Se quando o avião não é mais, o passageiro significa que o canal se bloqueia. Então, o espaço mora a ser atorada, é fácil. Agora, no Timor-Leste, o avião se torna o avião. Durante o avião estrangeiro, há uma movimentação no Timor-Leste. Então, o avião se torna a suspensão, significa que o movimento do transporte via aéreo está caando. Não é para comerciais. O aeroporto, se torna o atendimento, caso de emergência seja. Por exemplo, o avião se torna o avião. O avião se torna o equipamento médio. O avião se torna o avião. Então, minha competência mostra a segura ponto de entrada será no NEMALA Beletão, Mãe Timor-Leste. Lucrezia Bacu, Jacinto Fucas e Amém.